Então, salve salve, começando mais um videozinho, esse é o canal do Juro, você tá a bordo da GSX-R1000, tamo junto, na quarentena, vamos dar uma olhada aí pra analisar a atenção, né, pros pequenos remédios normais, seriam muito bem-vindos, esse é o canal do Juro, agora que falamos a bordo aqui do Rio de Janeiro, mandar um abraço aqui pro meu amigo Marlon Orlet, da R3, tamo junto aí, velho! Agora, soltando as pipas aí, muito cuidado! E é isso, já tá começando a escurecer, a gente tá aqui na final do Brasil, no sentido, eu acho que é Terezópolis, sei lá, velho, vamos que vamos! Mais uma vez, eu tô fazendo aquele voo solo aqui, pra levar pra vocês sempre um videozinho diferente, e... e tamo junto, velho, tamo junto, loucura total! Vamos que vamos, vamos lá do meu Brasil, daquele jeito, você já sabe! Caraca, maluco, eu achei o tempo agora, já... Agora, agora, já acabou um pauzinho! Loucura total! Tá vendo quando eu vi a de MT-07 aqui, maluco, 160, é loucura, muito doido! Lá vai a galera, né, atravessada aí, chegamos no maior viagem! Tá! Olha, como é que você vai ver no Brasil, seu doido! Loucura! Então, vamos até ali, a Passarela 17, ali perto da Pé, e já vamos virar, sentindo o ódio, como eu estou no jogo, meu doido! E pra você que tá conectado aqui com a gente, no canal do Jura, seja muito bem-vindo! Valeu, amoral! Esse é o rolê da quarentena, né, velho? Vamos lá, vamos lá! Passarela 17 Vira aqui Loucura total Vira aqui E nada melhor do que você tirar a metro pra dar uma lenda, seja ela confusa. E tem que dar 150, 125, 1.300, 1.700, porra maluco, sai de casa pra dar uma volta. Pelo amor de Deus. Uau! Salve neném, estamos lá, tem. Aqui é a minha. Uau! Uau! Mais um monte quinto mesmo. Uau! 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 Justiça aquela voltinha pra descarregar! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Chegar ali na BR-16 a gente dá aquele stop da tranquilidade. E tamo junto. Fica tranquilo. E é isso aí, velho. E vem comigo no canal do Juro. Vamos ser voando. 11 minutinhos, 4 minutos, tá... Já vai começar lá. I love you do thing. Vão te voar, valeu!